salve salve rapaziada começando mais um dia de pescaria e com uma parada muito importante galera já dizia bob marley a vida até tirar a marcha que essa parada importante cara foca em mim foca em mim a vida é uma eletrizante aventura e dela a gente não vai sair vivo então assim cara isso é muito importante né pra você curtir se divertir mais com moderação fazer a coisa certa beleza vamos fazer de pescaria manuchu e rapaziada como vocês estão beleza só vitória tá aí na área visitante luxo na pescaria hoje eita oi é e pesca feminina tia aí tá aí firme nas fisgaras tia aí deixa só na frente eu tô com a vergonha e canal pesca feminina aqui na descrição beleza vamos lá galera vamos preparar o equipamento aqui manuchu molinete hoje em busca dos pacuzão ali no outro lado no outro lago ali e a gente aqui em busca das nossas tilápias depois aí beleza então vambora pescar pessoal são o primeiro peixinho aqui da pescaria e não há uma tilápia dessa vez acho que é uma carazinha bichinha brava a bichinha tá se batendo que só eita chega tá envergando a varinha ó a bichinha tá difícil aqui ó a bichinha aqui a bichinha bonita ó o primeiro peixinho da Vou mostrar melhor pra vocês. Um bonitinho, ó. Olha que linda. E é uma cara mesmo, pessoal. Ela é diferente, ó. Bem diferente das que a gente tá acostumado a pegar, ó. Mas bem bonita. Vale o like aí, vale o comentário, vale o compartilhamento aí. Pessoal, não esqueça de ativar o sininho das notificações e se inscrever também aí no nosso canal, tá bom? Bora pescar. Pessoal, vou liberar aqui nossa carazinha e continuar pescando. Bora pescar. Só não posso cair lá dentro, gente. O barranco aqui é muito mal. Embora. Vou embora. Demorou mais ver, hein, rapaziada. Ih, pelo jeito. Não é pequeno, hein. Deixa eu mal olhar ali, ó. Olha. Olha que grato, ó. Cansa, querida. Cansa. Epa. Pente. É, olha o tamanho do bichinho. A coisa solta um pouco da flexão. Não, tá solta já. Tá solta. Tá vendo, rapaziada? Tampãozinho, ó. A mãozinha, a mãozinha. Bonito, né? É, rapaziada, ó. Tambaquizinho. Bonito. Zinho não, né? Zão. Grandão. De respeito. Isso aqui é bonito demais. Vamos soltar o bichinho. Ficou mó tempão já fora da água. Soltar o bichinho aqui. Eita, vai lá, meu garoto. Aí, galera, ó. Primeiro do dia, hoje. Demorou, mas pegamos. Então, bora pegar mais. Bora pescar. Rapaziada. Primeiro pescinho do dia aí, ó. Pescaria. Hoje tá boa, aqui tá top. Pesqueira tá show de bola. Mas a galera costuma dizer que pescaria de pesqueira é coisa de nutella, né? É coisa de molezinha. Tá complicado, galera. Se você não acertar a ischa, se você não souber aonde o peixe tá, se você não souber como fisgar o bicho, tá difícil. Vamos soltar o bichinho aqui, vamos soltar. Tio a pinha aí. Aí. Eita, meu tomei fã. Um forte abraço pra aquela galera que curte nossos vídeos aí, curte o nosso canal, né? Galera que apoia de verdade aí. E bora pescar, galera. Faz cara de pescador. Tem essa porra de cara, né? É bonita, hein? Eita, vai embora. Não, vai embora. Toma a linha, fala pra ele. Toma a linha aí, ó. Cança ele. Cança ele. Chega na tarde e começa a comer. É, é. Pô, de manhã tava ruim de manhã. Você grande? É mesmo. Uma hora eu vou pegar um peixe? Tá rico ali, é. Vou pegar um aqui, eu vou montar nele. Sacanagem. Passa a goiça, irmão? Parece que tem que ir. 青ião. É, parece que tem que ir. Eu vou pegar no caramba, não. É. O concertsão. Está me lembrado. Tá malhinho. Tá malhinho. O que é isso? 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 O que é isso?